Felinhos, Tio Gueda, estou aqui no lançamento da BMW e você já viu esse scooter aqui no Festival Interlagos e agora eu quero falar um pouquinho dele, você que está buscando algo premium, prazer, essa aqui é a C400X, nessa coloração é a Sport e aqui é a Standard que é o preto básico, tem mais diferença entre elas, mas vamos começar falando um pouco das características, porque parte de motor, suspensão, freio, assistente de controle de tração, inclinação, o próprio ABS vai ser igual nas duas, espaço interno de banco, etc, capacidade de tanque e assim vai, então começando pelo motor, ele está bem encaixado aqui trabalhando muito bem a parte de massa da moto, tem uma pegada aqui que parece um Prolink, mas eles chamaram de Silent Block, é o seguinte, são três parafusos onde eles são encaixados com uma bucha de borracha, pra que você não tenha tanto aquele barulho de impacto batendo, de ferro com ferro, ficar mais suave na bombada, num buraco e tal e realmente está mais silencioso do que os scooters que eu já andei. São 34 cavalos a 7500 RPM, 3.5 de torque, se você pegar a concorrência nessa base de cilindrada, praticamente um quilo a mais de torque e 7 cavalos aí. Para quem gosta e vai se deslocar pegando um pouco de estrada, urbano e tal, faz uma diferença, acelerador eletrônico, preciso, a única coisa só é que eu achei que o curso é muito longo na hora que você vai dar pá, aquele fim de curso, então fica esperto só para abrir ele completo, para você sentir toda a performance do motor, perfeito? Vamos falar de suspensão, dianteira, 110mm de curso, 35mm de diâmetro, aro 15mm, traseira, amortecedor duplo, mola, espiral, onde ela é mais espaçada os elos e mais encurtado aqui embaixo, isso para absorver diversos tipos de impacto, aquele buraco que você não viu não vai dar aquele fim de curso, regulagem pré-carga, 112mm de curso e o aro é 14mm. Quando você põe na balança aqui, você vai ver que o centro de gravidade dela está muito legal. Outro ponto, e aí na hora de pilotar, quando você encaixa aqui, quem gosta de uma scooter com o Tunnel Type, que é essa pegada aqui, você vai ver que colocar o pé aqui para frente está muito confortável, principalmente nessa diferença que eles colocaram, onde você encaixa o peito do pé e o calcanhar, então para fazer as transições puxando aqui, ela nessa pegada é confortável, para deixar o pé reto também e o guidão, geralmente você fica acostumado, tem aquela pegada aqui e ele faz isso, esse não, a sensação que eu tenho é que ele te joga para cá, então você fica ereto, confortável e ao mesmo tempo com uma pegada precisa dos controles, e isso aqui para você mudar as transições, está fácil e apontar também, estamos falando de um Angel Scooter aqui, o Pirelli, então você tem um pneu que te ajuda bastante a frear e apontar a moto. Continuando aqui, aerodinâmica da bolha, gostei, não fica na minha cara, eu tenho visão, tem esse ressalto aqui que joga o ar para cima, então você não fica com aquela ventania, aquele ar quente e ao mesmo tempo você tem conforto para ficar aqui e de olho na estrada. Confortável demais o banco, você tem duas alturas aqui, dois níveis, tanto para o piloto quanto para o garupa, aqui parece um sofazão, espaço interno gigantesco, tem esse flex case da BM, que é o seguinte, você tem um capacete, você não quer colocar ele deitado, arranhar e tal, você aperta aqui, o capacete cabe completo e ele tem um acabamento, um recuo na parte de plástico que não pega no pneu, então fica tranquilo, para voltar ele é só puxar, ele encaixa, já era. Dois porta-luvas aqui, um com tomada USB e 12 volts, o outro para você guardar as suas coisas e tal, chave presença e aí o ponto de diferença dessa aqui para aquela é o painel, tá? Aqui você tem essa roldana que já está característica de todas as motos da BM, que você consegue mudar aqui o que você quer fazer, monitorar a moto sem tirar a mão do guidão e um painel TFT de 6,5 com conectividade. A outra já é tradicional com as informações aqui, você não tem essa roldana, polia, mas a parte de manopla, o posicionamento é o mesmo, tá? Falando de freios agora um pouquinho, disco Baibre, a pinça é J-Ruan, que é uma marca comprada pela Brembo, Aerokip, preciso, o ABS trabalha bem, não assusta, você pode alicatar que ele entra suave e vai chegar num ponto que realmente ele entende que você está no desespero e não vai deixar escorregar. Como eu falei, a eletrônica dela é uma coisa tudo junto, então a inclinação está interligada com o controle de tração que está interligado com o ABS, você não consegue desligar nada, mas ao mesmo tempo quem tem mais dificuldade vai ter uma pilotagem mais segura, tá? Então como eu falei, a scooter é bem dinâmica, confortável, tem qualidades que quem gosta de uma BMW e procura, vai atender, o preço é agressivo, tá? Essa aqui parte de R$ 60 mil, aqui R$ 55 mil, então não é para todos os bolsos, mas se você procura um produto Premium, vai ter aqui. Outro ponto que eu quero destacar é a parte do conforto na pilotagem, ela é muito intuitiva e ao mesmo tempo prazerosa e amiga, ela não assusta em nada, tudo que você fizer ela vai atender e vai te responder de uma forma segura, perfeito? Bom, filhos, é isso, espero que você tenha gostado, tamo together e aguardo o próximo vídeo. Au!